Estádio Maria Lamas Farache, são poucos os estádios de futebol que tem nome de mulher. Aqui é o estádio do ABC Futebol Clube de Natal, o maior campeão do mundo de títulos. São mais de 56 títulos estaduais, um nacional campeão da Série C em 2010, ou seja, 2010. Fundado em 2015, no dia 29 de junho, é o mais querido, a maior torcida do RN, rivalizando com a tua América. Mas é o maior clube de futebol em torcida, em títulos do Rio Grande do Norte, o maior vencedor, o maior campeão do mundo. Não importa que sejam estaduais, não é um Barcelona, é claro, não é um Real Madrid, não é um Juventus, mas é o maior campeão do mundo em títulos. É o ABC de Natal. Segundo o historiador, já falecido, Luiz da Câmara Cascudo, existe um povo, nesta cidade do Natal, chamado ABC. Um povo chamado ABC. O estádio Maria Lama Farache, chamado Populamento por Frasqueirão, está localizado na zona sul de Natal, na Rota do Sol. ABC Futebol Clube, o maior campeão do mundo. É o ABC, chamado também o mais querido.